Olá pessoas que estão aqui no meu canal, muito obrigada para você que está aqui assistindo meus vídeos. Eu sou a Cris do canal Suculentaria e falo da cidade de Franca, Franca interior de São Paulo. No vídeo de hoje eu quero estar falando para vocês a respeito de uma coisa bem diferente e pouco falada. Antes eu gostaria de deixar bem claro e explicar para vocês que eu não sou bióloga, tá gente? Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira fácil de se compreender de acordo com o que eu sei, tá? Então assim, da melhor forma possível que eu puder estar resumindo e falando em palavras mais fáceis para vocês, tá entendendo? Melhor. Então é isso daí e o que eu vou falar? Eu vou falar a respeito de uma coisa que muita gente quando acontece fica em dúvida. É uma espuma amarela que aparece por debaixo do vaso. E aí o que acontece? Vem aquele dilema. Cris, aí minhas clientes perguntam, Cris, manda mensagem de tudo quanto é lado, foto. Cris, é um fungo, o que eu faço? O que eu faço? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Não é um fungo. E o que a gente tem que fazer para estar eliminando isso do nosso vaso? O grande erro é as pessoas acharem que é um fungo e começar a tratar com fungicida. Fungicida, isso só vai atacar, atacar a planta e não vai resolver nada. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ó, é sobre isso daqui que eu vou falar para vocês hoje, tá? Parece uma espuminha amarela, um bolor amarelo que aparece por debaixo do vaso e que muita gente confunde com fungo. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Vamos explicar o que fazer, como tratar, como está corrigindo esse problema, tá? Se você já está gostando do vídeo, deixa seu like para mim, se inscreva no meu canal. É muito importante porque é um tema bem diferente e se você curtir, se você gostar, o YouTube indica para outras pessoas o meu vídeo e assim outras pessoas também vão conhecer, tá bom? Fica comigo no vídeo e espero que vocês gostem. Abrindo o meu vídeo aqui com esse arranjo lindo que eu fiz imitando o fundo do mar. Olha que ideia bacana. Aqui eu coloquei conchinhas trituradas e algumas conchas inteiras também. Tudo isso daqui que vocês estão vendo, eu tenho aqui na estufa para estar vendendo para vocês, tá? As peças avulsas. O arranjo é meu, que fica aqui de exemplo, mas quem quiser estar adquirindo as suculentas, a decoração, os bichinhos de porcelana é só estar passando aqui. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, eu estou aqui com uma Echeveria Citifukumiyama. Olha que linda, cheia de bebês. Mas o que nós vamos falar hoje é a respeito disso daqui, ó, que apareceu no fundo do vaso dela. Nossa, o que é isso? É uma espuma amarela? É um fungo? Não, pessoal. Isso daqui é um protista, no linguajar dos biólogos, tá? Na linguagem dos biólogos é chamado de protista. Olha aqui, vou retirar para vocês verem. Ele ainda não tomou conta de todo o meu vaso, simplesmente do fundo. Mas já deu para observar. Interessante que esses protistas, eles, primeiro eles vêm onde tem o foco de luz, tá? E depois ele vai tomando conta de todo o substrato. Aqui ele está na forma macroscópica dele, tá? Está grande. Geralmente, isso daqui é microscópico, é invisível aos nossos olhos. Mas aqui ele já tomou a forma macroscópica. Então, o que a gente vai estar fazendo para resolver isso daqui? Vai aplicar fungicida? Não! Não vamos aplicar fungicida porque isso daqui não é um fungo. É conhecido como bolor limoso ou fungo mucilaginoso. Apesar do nome falar fungo mucilaginoso, então, é isso que eu quero falar para vocês. Não é um fungo, tá? Isso daqui é um micro-organismos. Eles formam essas massas amarelas mucilaginosas com aspecto de bolor ou parecendo até mesmo uma gelatina. Isso, ele está tomando conta da matéria orgânica do substrato, tá, gente? Ele não está atacando a planta, ele não está fazendo nada com a planta. Só que ele está comendo toda a matéria orgânica do nosso substrato. E a gente tem que eliminar isso daqui. Por quê? Porque o que vai acontecer? Quando esse micro-organismo toma conta do meu vaso, deixa eu encaixar aqui onde estava, assim, quando ele tomar conta de tudo isso daqui, ele vai tampar os buraquinhos de drenagem. E aí, o que vai acontecer? A raiz da nossa suculenta não vai respirar. E quando a gente aguar a nossa suculenta, ela não vai ter drenagem. E isso vai acarretar com apodrecimento de raiz. Então, por isso que a gente tem que estar eliminando isso do nosso substrato. Então, pessoal, o reino protista, ele possui mais de 20 mil espécies. Mais de 20 mil espécies desses micro-organismos aqui. E eles não são classificados como parte do reino animal e também não é uma planta e também não é um fungo. Protista é um adjetivo usado pelos biólogos para denominar os seres vivos. Esses seres vivos aqui, que têm células pertencentes ao grupo eucariota. Tá, gente? Então, isso daqui não é um animal, não é uma planta e não é um fungo. Então, quer dizer que isso daqui só aparece quando tem muita matéria orgânica em decomposição no meu vaso. Então, ele vai comer os fungos e também vai comer a matéria orgânica. Aí você pensa assim, Cris, mas então ele é bom porque ele vai comer os fungos do meu substrato. É e não é, tá? Porque ele vai acabar dando problema na sua planta. E quando ele não tiver mais matéria orgânica para comer, ele vai começar a sugar os nutrientes da sua planta. Então, a gente tem que estar eliminando isso daqui do nosso substrato. Por questão de respiração da raiz e por questão da drenagem, como eu disse para vocês. E logo ele toma conta e fica muito feio, tá? E como que a gente vai fazer? Não tem remédio que trata disso daqui, tá, gente? Como eu disse, é um protista. Isso daqui pode aparecer no ar. Você já viu quando às vezes estão andando no meio do mato ou vocês se deparam com um tronco e tem bolores, assim. Como eu disse, tem mais de 20 mil espécies. São protistas. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Isso aqui, ó. Tirar todo o torrão. Tudo. A gente vai ter que eliminar esse substrato. A gente não vai aproveitar ele. Aproveitar que está bem no início. Tirar tudo mesmo. Não adianta tentar jogar fungicida que não vai resolver, gente. Não vai. Ó, as raízes estão bem saudáveis. Não tem nematóides, tá? Que são aqueles tumorzinhos. Eu quero estar procurando uma planta aqui com nematóides para estar ensinando vocês, tá? Essa daqui desse bolor limoso fazia muito tempo que eu estava doida para achar uma para estar mostrando para vocês o que é. Tá bom? Aí, o que vocês vão estar fazendo aqui agora? Vocês vão lavar toda essa raiz, deixar secar e replantar em um substrato novo. Tá, gente? Não adianta tentar aproveitar porque, como eu disse, eles são micro-organismos invisíveis aos nossos olhos. Então, esse substrato, ele já está contaminado com esses protistas. Aquela forma que a gente viu grande é porque ele já... Ele está grande e ele já virou... Já dá para poder ver os nossos olhos. Então, assim, não tem mais o que fazer. Esse substrato vai ser eliminado. Essas raízes vão ser lavadas. Se vocês quiserem estar usando o mesmo vaso, vocês vão lavar, esterilizar com álcool ou com água sanitária e estar replantando em um substrato novo. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu só queria explicar para vocês que aquele bolor limoso não é um fungo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora no vídeo. Tomara que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar para vocês. O tema de hoje foi sobre o bolor limoso ou fungo mucilaginoso. Tá, pessoal? Se vocês têm alguém que vocês conhecem que está enfrentando esse problema, encaminhe o meu vídeo, o link do vídeo para essa pessoa. E muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!